E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Total Games, estamos de volta aqui no nosso querido Euro Truck 2 E vamos lá cara, tô com um volvão aqui, não lembro o modelo dele, mas a gente vai estar transportando o minério que eu peguei aqui Cara, tô de funcionário hoje, não tô com a minha escânia rosa, então vamos lá, vamos dar partida no bichão aqui Acendeu o farol né, que tá bem escuro aqui E tamo aqui cara, com a carga de minério, pesando 18 toneladas E o volvão vai puxar tranquilo aqui cara, porque volvão é volvão né meu Deixa eu ver onde que fica a saída aqui, é pra esse lado Aí beleza, eu gosto pra caramba desse caminhão aqui cara, curto muito esse Volvo Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele pra vocês, por aqui Tá bem escuro, ó o xenãozão aqui Bonitão hein Fazer carga no escuro não é bacana hein cara, não gosto não velho Ih rapaz, ele não vai subir não? Ah, vai ter que subir mano, quero ver se não vai Vamos lá engatar uma quinta marcha aqui Vamos ter que subir de quinta aqui hein Tem que subir de quinta, tá difícil Pesado Acho que é pra cá Deixa eu ver quantos litros a gente tem no tanque aqui A gente vai ter que parar pra abastecer alguma coisa 564 litros, autonomia de 1764 km A gente chega lá tranquilo Só vamos Vamos lá então, deixa eu desativar aqui o GPS A gente tem o GPS ali do caminhão, vamos estar usando ele então, é melhor E caramba cara, essa subidinha aqui é pesada hein Eita nóis, tá pesando aqui Mas o vovão aqui aguenta cara Carguinha de minério tá pesada hein Deixa eu ver que horas são aqui, eu fechei aqui mas nem vi que horas são Ixi, é 10 da noite ainda Quantos caem? 120? Ih, pertinho cara Vamos lá então, vamos estar entregando essa carga no vídeo de hoje ainda Tranquilidade total Rapaz, bicho, tá pesada a carga aqui pro vovô hein Caramba Botar pressão nele aqui então Bichão tá apanhando aqui Que isso Aí, vamos acelerar aqui E olha como ele vai hein mano Cargona de minério aqui, bolada hein velho 60 por hora aqui, tamo tranquilo Limite aí da via aqui é 80 Ih, tamo tranquilo A gente vai ter que fazer uma leve curva à esquerda ali Uma leve não Fazer uma curva de 90 graus à esquerda ali Pra tá entrando na rodovia Vamos lá, aqui a gente tem que tomar cuidado com o limite de velocidade Mas a gente tá aqui no limite tranquilo Trafegando no limite, beleza Vamos pra GNV ali Ruba GDV Não sei onde fica isso, mas vamos pra lá mano Rapaz, achei a luz desse Volvo aqui meio fraca hein cara Tá escuridão total aqui mano Caramba Certeza que a galera vai me perguntar se eu jogo com volante Pessoal, não jogo com volante Meu volante é o meu teclado mesmo Por enquanto a gente ainda não joga Mas quem sabe mais pra frente de ir A gente não compra um G27 ou alguma coisa do tipo Mas por enquanto tamo aqui Só no tecladovski mesmo Vamos que vamos então Faltava 120km na hora que a gente saiu A gente já deve ter rodado uns 4, 5 A gente chega lá rapidão ainda hein Acho que uns 15 minutinhos a gente chega lá Aqui no Eurotrack né Porque em 15 minutinhos na vida real A gente não anda essa quantidade nem a pau Estrada meio complicada aqui Cheio de curva em S Tomar cuidado aqui pra não capotar o caminhão né Meu Não sei se em 15 minutos a gente vai chegar lá não Cara, tem que meio devagar Eita nóis, olha o caminhão vindo aqui cara Perigo de bater de frente hein Vamos ter que trafegar aqui a 80km por hora mesmo Vou acelerar mais um pouquinho Aí deixar 80km aqui E colocar ele no piloto automático né O controle de cruzeiro aqui Pra ele manter a velocidade estável Se fosse uma estrada aqui Uma rodovia com mais faixas ali Com menos as curvas em S aqui A gente deixaria ele lá uns 110, 120km mais ou menos Que aqui eu encho a bota mano Que nós temos que fazer horário velho Mas aqui é 80km por hora Acho que ele chega tranquilão mano Economizando bastante diesel ali ó Lá no painel como ele mostra lá Olha que bonito Ah, vamos acelerar esse negócio aqui Vamos botar pressão logo cara Vamos botar uns 90km por hora Que eu não consigo andar 80km não É muito devagar cara O negócio aqui é Fazer entrega rápida cara O negócio nosso aqui é fazer dinheiro Tanto é que não é a toa que a gente tem mais de 3 milhões de reais aqui na nossa conta 3 milhões de euros né Porque reais nada Olha lá ó 3 milhões e 200 mil euros a gente tem Imagina se a gente tivesse tudo isso de inscrito Caramba velho Isso é sensacional Mas vamos lá rapaziada Arrumar os 10 mil inscritos aí Espero que você esteja gostando do vídeo E lógico mano Se você quer ver mais vídeos de Eurotruck Já deixa aquele like aí no vídeo Comente E tamo junto mano Divulga o canal pros seus amigos Se não é inscrito É lógico Se inscreva aí no canal E vamos que vamos cara Segundo dia Segundo dia Olha Segundo videozinho de hoje E é nóis hein Vamos ver se a galera curtir Apoiar bastante aqui Dois vídeos por dia no canal A gente vai estar trazendo dois vídeos todos os dias aí hein Mas eu quero ver se a galera vai curtir mesmo hein Quero ver pessoal Se a galera curtir aí E comentar Hashtag eu quero dois vídeos por dia A gente vai estar trazendo dois vídeos por dia hein Vamos lá devagarinho ó Olha aqui ó 100 por hora tranquila E vamos ver quantos quilômetros faltam meu Eu sou agoniado pra ver a quilometragem cara Não tem como Ih 30 quilômetros Já tamo em casa já cara Rapaz Já chegamos já praticamente 15 minutos que nada aqui meu A gente faz horário aqui ó 100 por hora fião Tinha na bota aqui ó Trafegando a noite Infelizmente tamo a noite aqui Queria que tivesse de dia Mas fazer o que né A gente tem que fazer a carga a noite também né Nem tudo na vida é um mar de rosas Tinha que ter parado ali pra botar uma gasosa Acho que o nosso caminhão tá com o tanque cheio Então Não tem muito problema Eita nós quase não fizemos a curva aqui Eita vai ter acidente Mas bati Rapaz Mas bati mesmo Nossa Afogou o motor Caramba Deu muito dano na carga Não Não Foi só no caminhão aí não Foi só um cochilo só rapaziada Tranquilo Tá tudo bem Tá tudo tranquilo mano Então vamos de volta aí De volta a nossa renda aí né Nossa estrada Vamos que vamos Tamo chegando já no destino E caramba meu Só pra ficar bonito aqui Eu já peguei e já bati o caminhão Nossa mãe do céu Já foi uma paulada ali cara Bati igual bobo ali mano Que isso Olha isso Já tô invadindo uma pista ali Contrária Caramba cara Tô barbeirão hein Qual que é o sinal de luz É J Não é Eu acho que é J Não tá dando Mas vamos lá Olha o cara aqui Como ele entra Ai maluco Sai da frente com esse negócio aí cara Calma aí Eu vou pegar esse cara Fica vendo O cara tá achando Que vai sair correndo de mim Né mano Pega meu volvão aqui 70 por hora 80 Ai já alcançamos o cara Tem que trafegar 50 aqui né Rapaz Olha a freada que o cara me dá aqui Isso aqui é matar do coração né meu irmão Tem que dar uma buzinada Pra esse cara aqui Olha Olha um absurdo isso Agora tá indo o jogo de luz Jogo de luz Sinal de luz A gente tem que virar pra direita Ele vai pegar a esquerda E rapaz O semáforo não tá funcionando não Será que é de madrugada? Ó Nem subi na calçada Com a carga dessa vez hein Caramba Será que é aqui que a gente vira? Poxa vida Era ali mesmo Passei da entrada Caramba Vou ter que dar a volta aqui no quarteirão Então hein Vou dar a volta aqui no quarteirão Não tem problema A gente dá a volta no quarteirão Nossa Deu uma queda de frame bruto aqui O bagulho aqui é bruto demais mano Abri o semáforo ali também Então só vamos velho Caramba Ai tá fechado Não dá nada não De madrugada Passar no semáforo Fechado de madrugada Não tem problema É nessa aqui né meu irmão Se não era Agora é cara É aqui não A gente tem que entrar na empresa aqui também E minha seta não tá desligando O que que aconteceu Que a seta não tá desligando sozinha Vamos lá estacionar aqui agora Vamos tentar estacionar no escuro Eu não consigo nem de dia Imagina no escuro Nossa eu não tô vendo nem Onde é que a gente tem que colocar a carga Pera aí Aí achei Agora achei mano Tô meio cego aqui Mas sabe como é que é o negócio Opa pulado ao contrário O cara vai bater numa carga ali Daqui a pouco ali mano Tomar cuidado Então o patrão demente nós né velho Aí vai ficar feio Opa pulado Sou barbeiro mesmo mano Sou barbeiro Mas então galera Vou tá descarregando essa carga aqui Já vou finalizando o vídeo por aqui Então se você gostou do vídeo Cara deixa aquele like aí Se inscreva no canal Se for inscrito Divulga pros seus amigos Tamo junto rapaziada Família Total Games É nóis Vamos rumo aos 10 mil aí Valeu Fui